Reagindo à greve dos trabalhadores do INSP, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, disse que o governo encara com normalidade o direito à greve por ser um recurso constitucional. Entretanto, afirma que as reclamações do PCCS terão resposta depois da aprovação do estatuto, que deve acontecer em breve. Arlindo do Rosário promete manter diálogo com os trabalhadores a quem pede serenidade. Estamos a acompanhar com muita atenção esse protesto, digamos que é legítimo. Podem dizer, legítimo. Nós estamos num país democrático, as pessoas têm a necessidade de recorrer a um instrumento constitucional, que é o direito à greve. E entenderam, apesar de todas as conversações que nós temos tido com os trabalhadores e próprio com o sindicato, entenderam avançar com a greve, nós respeitamos. O que nós dissemos é que estamos a trabalhar, eles sabem disso, não só o Ministério da Saúde, mas com a administração pública, os estatutos do Instituto Nacional de Saúde Pública. Esperamos que em breve tenhamos já o quadro final. Esse quadro final foi discutido, aliás, desde o início tem sido trabalhado com os trabalhadores. Eles sabem o que é que estamos a fazer. É evidente que não cabe só ao Ministério da Saúde sobre fazer isso, envolve também a administração pública, a administração que está com o processo. Em breve teremos um quadro consensualizado para os estatutos do Instituto Nacional de Saúde. E a partir daí, com a aprovação dos estatutos, iremos avançar com o PCCS. Não podemos avançar com o PCCS sem termos os estatutos. Esse é um processo normal. Nesse sentido, como eu disse, respeito, mas eu entendo que há espaço, há oportunidade para continuarmos a dialogar e é isso que vamos continuar a fazer.